Ah, agora que eu vejo o vídeo. Nada, na verdade. O que foi confirmado? A Nintendo disse que vai só falar sobre jogos que vão lançar em 2019. Microsoft disse que vai ter grandes anúncios no nosso E3. Leva a crer que eles vão, pelo menos, falar um pouco sobre o novo console dele. Final Fantasy 7 vai mostrar mais coisas dele, o Remix. Foi confirmado lá na coisa da Sony. Basicamente a Sony falou assim, é... Então, gente. Junho vai ter coisa de Final Fantasy 7. Aquela transmissão lá do Mini Direct deles. E o que mais? Parece que vai ter coisa do Star Wars novo. Lá pela... Pela... Pela Respawn, né? A Respawn vai mostrar mais coisa, porque... Só foi aquele anúncio de... Cinematic... Na tablet Cinematic... Bem... 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 Enferno... Peraí... Tá dando pra ouvir o jogo? Tá dando pra ouvir o jogo? Tá dando pra ouvir o jogo? Não... Agora tá com som... Não é... Esqueci. Ah, vai ter devolver? Ele confirmou que vai voltar. Só por existir devolver eu já fico feliz. Obrigado pelo aviso, o Enfero e o Kats. Obrigado pela ajuda. É verdade que se você não gosta de um jogo da Devolver, você pode... Devolver... O Kats... Não, vamos. Não, foi só uma só. Não foi uma não, você vai fazer mais piada e a gente vai... Não vou, morrendo. E querendo se esfaquear e tudo mais. É que eu tenho seu alívio cômico. Não, não é alívio cômico. Traje cômico. Você nem alivia o meu estresse. Ah, por que você tá bravo? Não tô bravo, não. Você tá bravo? Eu não tô bravo. Tá ficando bravo? Não tô. Caramba, caramba. Agora você tá bravo. Toma, deixa eu... Tô brincando. Ah. Ah, não sei. Não sei. Sai, você quer sai? S3. Oh, Afonso. Bom dia. Afonso. Afonso? Infel! Desculpa não ter respondido, é que eu tava buscando... O meu PC antigo que eu estou montando ele lá. Só preciso de uma fonte. A fonte é itálico. Ah, ah... Ai, meu Deus. É rola, rola, rola. Caramba, deixa eu achar que... Tem espaço pro HDMI aqui. Esse é o jogo mais bonito hein, eu não mostro Ah, achei isso, nossa Eu acho que o jogo mais bonito que eu... que eu pedi em todo o Kunker porque o Kunker ele... tinha umas tensões que tentavam ser realistas então é uma coisa muito bizarra O Kunker é... é anterior ou posterior a esse daí? Bem depois, é... finalzinho do meu quadro Finalzinho Kunker, bad for day Nossa, nossa Mas chegamos a Deus e tem uma beleza Eu não aguento não Muito entende Opa Mas se tivesse como eu jogar esse jogo Sem ouvir as oadas Acho que... Não sei se é o Donkey Kong 64 Mas o Kunker é... Tem vozes Tem gente O Kunker é a quadra não sei Não lembro... Na verdade eu... Lembro muito pouco do tempo Não do tempo da caba do Kunker É... É... Eu tirei alguma coisa da tomada daqui Então eu não sei o que... Nossa... É... É... Foi isso mesmo? O que? Hum... Eu tirei alguma coisa da tomada daqui Ah não, agora o passe... A gente vai morrer Não, 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 não Não, não, não Matou o cara Eu não posso O que você está fazendo Eu precisava dos aparelhos que os outros trouxeram Se eu vou gerar Não posso tirar esse da tom? Não acho que não Mais... Mais... Eu vou precisar de outro... Outro adaptador Outro adaptador? Outro adaptador? Não. Outro adaptador. Será que eu precisei de um adaptador melhor? Os roteiristas de Game of Thrones. Eu... Eu tava esperando nessa. Nossa, que... 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 Ah, eu não quero saber com isso. Eu nem aguento. Só faltou falta pra lá mesmo. Eu tinha até gostado relativamente dos últimos episódios. Até o episódio 4. O episódio 5 agora... Não deu pra defender tanto. Não deu, não deu. Só falta essa temporada pra mim, mas eu desanimei depois que ela subiu. Eu preciso assistir, na verdade... Não sei qual serve o outro. Eu não tenho mais paciência pra serve, não. American Life. Quer dizer que é muito boa. Outro adaptador. Ainda foi boa. A gente viou lá. É... É... Cala lá, né? O que? É... É, sabei, meu. Eu fiquei curioso agora. Deixa eu achar o som do jogo. É... Ficou ririnho. Ficou ririnho. É... 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 É o melhor jogo do ano, é exatamente isso. Como vocês acham que será o jogo deste ano? O que tem pra vir ainda? O Rage 2, as pessoas estão com cheiro bastante... Talvez o Last of Us 2, se eu não sair este ano. Se não sair este ano, fodeu, não tem pra ninguém ver. Ah, o que mais? Nem jogo, só esqueço. Ah, vai ter o melhor do ano, que é o Code Bank, né? Podemos esquecer do Code Bank. O Code Bank. O Code Bank. O Cactusco concorda comigo, inclusive, ele está esperando pra lançar, pra comprar no lançamento. Code Bank. Eu acho que o Gears... Eu acho que o Gears... Eu acho que ele vai acabar... Não vai ser um mercado movimentado igual foi do ano passado. Quer dizer, vai, mas não tantos. Eu acho que o Gears... Teve muita coisa antes da sala. O Rage Dead Redemption 2, o God of War... Não tem problema. Não tem problema. Ahn... Spider-Man... Nossa, Spider-Man é o jogo que pra mim é o... O jogo que eu não tenho interesse algum. Basicamente pra ele ser o... O básico de mundo aberto. Ahn... É... 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 Nessa pegada aí. E o mundo aberto feito de forma melhor também. Não tem problema. Acho que esse não tem nenhum... Plataforma 3 stream. Plataforma 3... Claro, fica triste. Acho que tem alguns indie, né? Mas... Nada... O que vai ter... Remake do... Medível... Ahn... É... Eu tô... Tô... É... Tá achando tão feio aqui, né? Mas... Mas... Não sei... Ahn... Preciso que o Countdown vai lançar assim. Ahn... Puta... Não sei... É que o Countdown vai lançar, né? Realmente, eu esqueci disso. Tô muito... Tô empolgado por esse jogo. Tem que zerar o primeiro. Tem um Ori... O Ori... O 2 vai lançar esse ano. A DLC aí do Cuphead. Sim, sim. A DLC também. O Hollow Knight novo deve lançar só 2020 mesmo. Ano que vem. Comecinho. Que é mais... Vai ter aquele maravilhoso jogo de corrida do Sonic. Ahn... Vai ter o maravilhoso jogo de corrida do Crash, agora não ironicamente. O Super Mario Maker 2 vai lançar... Não sei se não. Mês que vem. Mês que vem. Mês que vem. Ahn... O que mais? O Super Meat Boy e Floresta. Não sei se é. Também. Também. É que é exclusividade da Epic nesse princípio. Sim, no PC sim. Porque... Eu não os culpo. Porque... O desenvolvedor tem que ganhar dinheiro mesmo. Uhum. O que mais? É... O bom é que é uma exclusividade temporária, né? Já... Vai ser temporária? Vai ser temporária. Eu acho que de dois anos. Depois eu acho que entra na Steam também. Eu acho, não tenho certeza. É... Mas não é exclusividade vitalícia. É... Um dos Sonic... Não vi criticarem... Não vi criticarem muito mal... Por enquanto... Mas... É... Acho que... Todo mundo... Fala que as pistas são simples, né? Tipo... Tá muito larga e simples. Por causa da... Mecânica de retina. Tipo... O que o pessoal tá falando é que ele não é ruim. Mas ele é um... Um jogo que... Não é aquela coisa... Ah... Vai ser divertido jogar isso. Parece que é só um medíocre. Só... O... O pior sentido. O possível de medíocre deve. É só um jogo... Que parece ser chato de jogar. Ai... Tá, tá, tá... O que vai... Claro, estamos... Tipo... Mario. Tipo... Se... Se viesse só... O... O Sonic... Esse Sonic novo de corrida... E a pessoa comprar assim... Ok. Mas vai vir um Mario Kart... E já tá na real, né? Um Mario Kart novo. E... O... Crash. Então tipo... Não tem... É o Mario Kart de Celular esse ano? Sim. Na verdade... Acho que a Beta... Vai ser esse ano. Já tá confirmado. Vai ser... Vai estar a Beta esse ano. Não sei se ele vai lançar esse ano. Mas... Talvez. Talvez sim. Seria o 9, né? Esse... Não sei. Eu aparecia... Jogo de Celular mesmo. Ah... Tipo assim... Mario Kart de Celular. Tem que fazer um... Tempo runner. Não sei... Não sei... Tempo runner. A paneta não... Não... Não costuma fazer esse tipo de coisa. Olha, vai ter... Yakuza 5, Professor 4, vai lançar esse ano. Tem uma relacionada ali e tudo mais, né? Olha o Doraemon, aquele jogo do Nintendo Switch, vai lançar, né? E no Junior também, Stories of Season, do Doraemon. Samurai Shodown, vai estar esse ano, e o Junior também, tem que ser dia 27. O Bloodstained também é dia 25. Aí em julho já está confirmado o Marvel Ultimate Alliance 3. Espera, Ninja Warriors vai lançar de novo? O que vai ser isso aqui? Ah, eles vão relançar a Ninja Warriors do arcade para construir. O que parece. Exato. Parece que é jogo novo, né? Parece que vai ter um jogo novo do Ninja Warriors, isso ou não? Não, é um... Acho que é um remaster. Tipo aquele... Qual é o nome do Nintendo? O Wild Guns? Ah, o Wild Guns da Konami, sim. Só que eu estou achando esse trato porque o... 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 O gráfico dele... Eu acho que é o de Super Nintendo, né? Proficamente o que eu estou vendo aqui. Porque o... 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 Ainda está feio. Treta, horroroso. O... O... O Astral Chain vai lançar 30 de agosto. O... O ASTral Chain vai lançar 30 de agosto. O O... ASTral Chain. Vou guardar os 3, não tem interesse algum, até mais pensando no meu lado do... O meu livro vai ser em outubro. Ah, vai ter um jogo baseado naquele quadril francês 13, lançar em 9. Aquele Black Sage, né? O Black Sage vai lançar esse ano também. O que é que é que é isso? O que é que é que é um quadril francês? Ah, vai ter o Catherine Full Body também, precisando de um remake e remaster. Eu acho que vai ser um... No caso, o方... Mais um... Um que atréia por... O que é só do pessoal? Muito perdido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui tá um tempinho fresquinho, o inferno. Fresquinho. É difícil em Brasil ter um tempinho fresquinho. Aqui tá... Sol, mas não tá calor. Faz tempo que tá cedo. Mas não tá fazendo frio também não, eu durmo de boa assim coberto. Muitos dias. O meu quarto é uma estufa, eu não preciso nem dormir de perto. Estufado. Hum... 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 Ué... Tá tendo games novo. Sempre tem mais armas... Tem muito pequenos. Frames... Frames Fatales. Frames Fatales. Deve ser... Ou aquele... Eventos menores que eles fazem de vez em quando. Do aquecimento pro... SG de kill. Eu... Estão... Estão no banjo ainda? Não, eles tão jogando Mario 64. Mario 64. Agora pouco eles tão jogando banjo. Toca no banjo. PIRURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR É doido... Esse cara joga todo dia o meio dos jogos, hein? Ah, mas pegou... Um... Uma coisa meio triste mesmo. Difícil você ver mulher fazendo speedrun no... ...jubb aqui. Mas mudou essa, tipo, um pouquinho. Deve ter... Deve ter muita mulher atrás, né? Ah, sim, sim. O cheiro é bem bom. Acompanho um onde... O Wonder Boy encontro. Sempre tava participando. Que é uma companhia, acho que é uma das mais famosas. Que é a... A... A Protoman Girl. Acho que é a Protoman Girl? Não, é a Protomagic Girl. Terror Sun. Bom dia. Terror Sun. E... Ela faz uns speedruns de tetras e de... De puio puio. Ela também é a announcer do... 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 Ela é mulher ou mulher trans? Que eu não conheço. Mulher é. Mas... Mulher. Porque... Toda mulher trans é mulher. Não, sim, sim. Eu só... Só... Só pra saber. O Terror Sun? Olá, Terror Sun. E aí, Terror Sun? Narrou muito ontem o... O... O Super... Nossa, melhor narração. Pois... Te... Teve uns momentos que eu ri pra caramba. Você faz suas referências, marotas. Terror Sun tem que ser o narrador principal do nome. Tem que ser fixo. Tem que ser fixo ali. Muito bom. É a primeira vez que... Vou... Tceksin essa fase. Todos os gol pixel times. Então... Teve uns golpes que fechou... Só no tempo que eu... E tem mais coisa ali, velho. A bruxa, a bruxa te chamou pra mão pra não deixar. Ou que você não consegue. Repubando a banda. Tu reparou nas rimas dela? Ela sempre fala rimando. Eu não reparei. Acho que não é só lá não. Tem alguns pessoal aqui também. Sentindo-se trovador. Acho que isso é até um pouquinho de piada do Conker. O que é que tem aqui? Acho que eu não vou e falar alguma coisa. Lançou um jogo chamado Plague Tale Innocence. É um jogo que se passa na Idade Média. Você tinha as guerras lá, né? As famílias dos senhores de saudade e tudo mais. Você tinha muito rato, sabe? Usado por causa da doença. Usado por causa dos tardor. O que é que é isso? Basicamente é um jogo de survival. Você tem que lidar com os ratos. Eu tenho medo. Ratazana. Eu acho os ratinhos fofinhos. É ratazana. Tem umas ratazana feias que tem raiva. Tem umas coisas bonitas. A ratazana é um grande só. Não é feia não. O rabo é feio. E quando ela tá com raiva? Aivosa. Doida. Que nem cachorro, que nem pintinho. Não, pintinho é feio. Pintinho. Digo, pintinho. Pintinho. O que é isso, 벌ípe? É o quadro aqui. Pintinho, Pintinho. Não, não tem nada, mas. Pintinho. 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 O que é que foi que foi? Como que você esqueceu? G16 tem o jogo do Bubsy Bounds of Fire Vamos no jogo do ano, esqueci disso Esse jogo tá com um cara que não vai ser bom Mas também não vai ser bom, vai ser qualquer coisa Qualquer coisa do Bubsy Tô muito fã do Bubsy Bubsy infelizmente é qualquer coisa Uma série com tanto potencial Ah então cara Né As personalidades do Bubsy 3D Garamba que personalidade ele é melhor do que o Sonic moderno Ah Aí é bater em cachorro Exato, bater em cachorro morto Agora Sonic clássico eu acho muito carismático Sonic moderno Mas esse bicho que sai ai do Do buraco parece o Acrimizinho assassino É um filme É um filme mod mesmo Oh Afonso A bombonda Fonson Viu? O Alfonso não O que é bom né Qualquer Clubs é bom Meu Deus Qualquer que eu lembrava que essa fase era tão bonita assim Qualquer que eu lembrava que essa fase era tão bonita assim Ai em baixo Ou não Eu não Como eu lembro que essa fase é muito sério та Minha memoria foi ocupada com o Guino Eu gosto de falar com isso Caralho Meu Deus É igual o Crock O Crock tem isso também da vizinha Ah mas Celeste é fofinho, sabe? é... é muito momento O Banji é quase todo tempo O cachorro eu acho engraçado Agora eu odeio Eu odeio, eu odeio o mesmo de coração Não, eu tô achando que é a topeira mesmo, o general. Não, não, eu tô falando daquela de óculos, que é a nerdzinha. Ah, tá. Ele é um tutorial também. Acho que ele foi feito pra ser chato. O mundo do nerd. Ah, mas você tem que entender. Nem todo herói usado. Nem todo herói usado. Mas é uma coisa de nem todo. Eu sempre me lembro... Nossa, eu acho maravilhoso aquela imagem do Drácula. What is a man? Aí ele faz todo o discurso dele. Aí chega o Richard. Nem todo homem? Hum... Mas eu não sou assim. Olha o logo da guerra. Será que é uma diferença? Será? É um logo que você vai ver raramente hoje em dia. O que aconteceu com a minha produtora de jogos? Morreu. Tá no mesmo lugar que a Sunsoft. Apesar que a... A Sunsoft tá a nível... Não, tá em vários níveis abaixo. Acho que o... A Hair fez o seu Thieves pelo menos. Uau... É, é. Putz, esqueci. Já era esquecido. Mas uns anos atrás a gente poderia considerar que a Hair tava fazendo seu jogo de Kinect. Morreu. Primeira morte. Morreu. Não sei se você responderam a Afonso, mas é a tropeira do Banjo, né? Sim. Que é uma tropeira que é nerdinho. Tem uma voz chatinho. Mas é para vocês... Opa, 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 opa. O que vem aqui? Hum, 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 bicho. Tem alguém que da Rare que trabalhou no New Calum? Sim, tem sim. Tem bastante. Mas os bons trabalhadores da Snake pensam. Qual o estúdio do Snake? Eu esqueci o nome. Mas é da Nintendo? Não, é um estúdio dependente, assim como o pessoal da Rare. E eu também. A Rare quando estava vendida para a Microsoft, você vai ver que um monte de gente saiu e começou a formar vários estúdios e trabalhei com vários outros. A equipe da Rare já não estava na época em que ela foi vendida para a Microsoft. Inclusive eu acho que o estúdio mais famoso hoje em dia que foi formado desde o nome da Rare é o Retro Estúdio. O pessoal que fez uma história de Prime e o último jogo do Donkey Kong. Qual foi a última coisa que você fez? Que a Retro fez? Foi em Donkey Kong. Ah, tem tempo que eles não fazem nada. Faz um tempo aí. E aí o pessoal está até fazendo um humbongue de que talvez nessa entreguez anuncie o jogo novo deles. Tipo, que não seja Metroid, inclusive. Porque... Puts. Sai, 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 sai. Imagina o de Kong 8. Acho que nem fudendo. Pra bater de frente com a Minecraft 8. Não, não. Já tem o Crash e o Sonic. Mesmo não sendo uma grande promessa, mas... O Minecraft 8 já está. O Minecraft 8 ainda vive. E nas primeiras ele se tornou uma série de corrida de personagens da Nintendo, sabe? Então não para. Eu tenho aí o Link, você tem o Donkey Kong e você tem... Por exemplo, os personagens da Animal Cross? Sim. Basicamente, você tem a série da Link. O Donkey Kong mesmo. A Hama faz um tempo que queria fazer um projeto original. Mas é totalmente melhor. Não pode ser que seja isso. A Hair ou a Retro? A Retro. Ah sim. Acho que eu confundi o Fone e Retro. Sim. E Retro. É que eu fiquei com a Fuso por minha esquina. Afontes. Não, Afontes. Cadê o Trusto pra ficar triste? Eu não quero ver esse jogo. Esse jogo é mais diferente mesmo. Eu lembro agora dele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Caraca. Você coloca esse YG Animal Racing. O jogo de corrida do Garfield. E o Sonic. O que é isso? O Garfield é claro. Garfield é melhor que o Sonic. Ele tem mais carisma que o Sonic. Tem um elenco de personagens mais carismáticos ainda. Personagens do Sonic. Tem o Sonic. E é um jogo de corrida decente. Vejando. Olha. Não pode ser decente não. O jogo... É que eu tenho online? Hum? Tem online? Parece que tem. Aquele jogo me parece ser ruim. Mas parece ser aquele ruim que você consegue... Um dia eu vou comprar pra mim. Um jogo de card. Eu comprei. Tava em centavos. Tava em centavos. Tava. Eu comprei quando tava em promoção. Tava baratinho. Ou bora fazer uma live só de... Garfield Kart. Vamo pegar só os jogos de kart. Começa por um bom... O Sonic... Coisa lá. Começa pelo ruim. Começa bem pelo ruim mesmo. Ah e depois... Ah é. Aí vai melhorando. E você chega ao melhor jogo de kart de todos os tempos. Que é o... O citado ali pelo nosso amigo... Que é o... O Wild Animal Racing. Não é o melhor de todos. Não é o melhor de todos. Porque ninguém aqui vai conseguir jogar o... O Mario Kart 8. O... O... O Crash a gente consegue pelo menos. Dá pra dar um jeito. O... O Crash. 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 Puta que pariu, foda uma puta Eu vou mandar a minha espada Não quer, manda, manda, abre É um baseado É assim que eles chamam de espada Será que o Choso sabe de tudo? Aspada flanejante Alá, alá, alá Aladinho Aí a pet não passa e o balão vem enchendo Passam os carros Não tem? É isso aí Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá O documentário de Chris Se cara de maconha é um filme baseado em file É verdade É verdade Ai 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 Aacha doeu né, haha Carol de sono, agora eu peguei o primeiro Aqui ó gente, minha espada. O Ludo é muito feio. É que eu to fazendo careta. Lindo ouvi que o Luka eu não vou lindo, gente. Quem mata mais pessoas de susto? O Trust. Beleza. Ele mata de susto. Ele mata de desgosto. Tô brincando! Trust mata de desgosto. Trust mata de desgosto. Trust mata de desgosto. Ele mata de desgosto. Vocês esperam o Trust fazer alguma coisa? Não tem nada de desgosto. Trust mata de desgosto. O Trust mata de desgosto. Trust mata de desgosto. Não tem nada de desgosto. É verdade! Dá pra desgastar os ovinhos. Como arma né, que ele caga Meca Eu tive uma live que ficou apontando na câmera pra pegar o ângulo do bicho Tem um multiplayer, tem várias coisinhas pra se jogar Tem um que é uma FPS que você já tirou os ouvidos Cuidado Entendi o que é aquilo Vocês estão olhando? Tá Ah não, eu ouvi Eu vou usar Türk Eu não sei se você não sabe Eu não sei se você não se acha Que você já tirou a tua murcha Eita, isso é um pouco Caralho! Que é um guapo! Que cara! Que cara! Que cara! Oтado! Ficou! O que é isso? É o caiuço disso. É a boia. Caiuço? É a veste. É o dedozinho. Eu tenho que voar. Imanity. Tudo pronto. O que é isso? Vamos eu ter que eu estou aqui. Carapé eu. Aí eu sou Não! Passou reto! Caramba! De novo! Vou cair! De novo! Agora vai, hein? Nosssss Eita! Agora vai, hein? Agora vai, hein? O Neppa, você já começou a jogar a franquia do Woody Allen? Não, não, ainda não. Franquia de quem? Do Woody Allen, sim. Ahn... Braços... Ferozes... Solventos. Quero saber quando ele joga o 4. Cara, eu ouvi o Woody Allen. Eu falei, o que é a franquia dos filtros e ninguém é? Eu tava assistindo um filme de terror ontem. Era o filme do Woody Allen? Ai, caralho. Era de possessão demoníaca. Você já ouviu falar de hack? Ah, o hack é divertido. É um filme divertido. Caralho, essa câmera vai tomando... Não tava aparecendo muita atenção no filme, mas... Passou em sequência 1 e o 2. Tubarão! Ah, o 2? O 2 vai... Parece caralho a tudo. Tubarão! É bom também, mas... Nossa. Eu ouvi uns negócios muito bizarros aí no final da rua e tal. O primeiro filme... Foi um dos poucos filmes que eu fiquei um pouquinho cagadinho de medo. Por causa do final dele, né? Por que esse maior filme? Porque a anatomia da mulher é assustadora. Tipo, essa gota suja e... A respiração... Tipo, tem pouca respiração. Ah, sim. Foi a parte que eu mais preci atenção no filme, no final do filme. Que aí já era umas três da manhã. Eu tava com a resposta. Eu tava com a resposta. Eu tava com a resposta. Aqui o outro break... Ele é um filme que... Consegue criar uma tensão muito boa. Tipo, é um dos poucos filmes de terror que eu faço. Esse filme consegue criar tensão. Que eu acho que... É muito... Frequente você ver terror americano que é só jumpscare, né? Tipo... É... 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 Eu gosto de filme de terror quando ele cria uma tensão, sabe? Tensão é algo que... Tesão. Tesão também. É... Uma tensão é algo que... Eu acho sempre interessante quando um filme consegue criar algo que te realmente deixa tempo. Isso sabe? Boa. Tá. É. Só que são claros os filmes fazendo. Fil... Ó... Os europeus eles fazem. Eles fazem direito. Não, os americanos criaram uma fórmula e não conseguem nem... É... 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 See it! See it! Olha aí... zijn we 我們... O que eu recomendo para as pessoas é ver o fronteiro de terror, o ex-freed extremo, que é muito bom. O que é isso? O que é isso? Confio Morreu Alô? Alô? Ok, deu problema na internet Tô ouvindo vocês, mas o nome do filme é Marx Martir, Martiris Bem bom Martir Luther King Eu não fiz nada Tem uma... Ah, o forno tá quente Se não pode entrar lá, se não sei O forte não O forno tá quente Chama o bombeiro lá Mas eu esqueci qual filme Chama o bombeiro Chama o bombeiro Cara, como eu tava mais focando Obviado pelo Roche Trusted Trusted Eu não consegui focar no filme Eu preciso dizer um bom É um filme de terror Pelo que eu entendi Tinha um cara Parece um hospital De órgão Só que os caras eram... Tinha um monte de cadáver Cortos, simples Braços, cabestras Falhadas O cara tinha que sair de lá Ele tava amarrado numa cadeira O maluco veio pra uma serra Apareceu... De terror mesmo É... É o albergue? Acho que é o albergue Isso, é isso, isso, isso Isso mesmo Tem uma cena nojentinha no albergue Tem uma parte que eu não consegui mais ver Eu acho que foi nesse tipo Uma mulher com o olho esbundado É, é essa parte que ela tava lá Ai Ela tá com o olhinho pra fora Aí ele tem que cortar o olhinho Ai... Aí fica a espirra Ai, não, não, não quero detalhe Eu não vi o resto Eu não consigo ver Ai... O albergue é bom Tô divertido Tava divertido até essa parte Ok, infeliz Nossa 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 Tem uma parte do albergue que o cara perde basicamente os dedos É, essa parte Aí... O cara vai cortar os dedos e tudo mais Desse livro, né? Tem uma parte que é esse livro A gente tá tentando pegar as coisas Só que ele não consegue porque ele tá sem dedo Tipo Tipo... Tipo... Ele não consegue, ele tá sem dedo, velho Tipo... É... Ai meu Deus É... Ele tá tentando pegar o objeto e ele não consegue Eu não entendo Tá dentro de um carrinho e o cara tá empurrando, né? Sim, sim Ele tenta pegar o objeto e não consegue Eu devia ter focado mais no filme essa parte Vai 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 Engraçado a morte que existem Engraçada a morte que existem Os fãs Os cara faz uns lenços que tem tão de exagirado Agraçado Então os dentes engraçados a morte de pessoas Tá mas morte que é engraçada Sabe uma morte que eu acho uma das melhores mortes do cinema? É a da mulher do Gataspazinho, um filme que tem um acidente de carro, aí o carro dela fica no penhasco, sabe? Na beira do penhasco e tudo mais, ela fica puta com o motorista, e aí ela fala, ah eu vou embora, aí o cara não, não, não abre a porta não Aí quando ela abre a porta, ela bota o pezinho pra falar que ela cai no penhasco Ah, velho... É tipo, uma das melhores mortes que eu já vi no cinema, é tipo, é estúpida e engraçada e tipo, ela serve muito pra... Pro desenvolvimento da história... Mal filme... É bem ruim... É um mal filme bem mediuro É, deixa eu ver se eu acho um estabilizador pela casa que ninguém tá usando, velho... É, deixa eu ver se eu acho um estabilizador pela casa que ninguém tá usando, velho... Eu acho engraçado esse padrão de monstro verde, você sabe que tem jovens... Nessa época eram tudo bem parecidos... Ai, tá repetido azul... Não é um chão de pêrgico... Não é um chão de pêrgico... Não, não é um chão de pêrgico... Não, mas ele cai sempre nessa roupa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos, não. Nossa, é uma escargada. Nossa! Nossa! Vamos ouvir. Não. Ah, tem um buraco ali. Palco! Boca do... 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 Ai meu deus, meu piso Toma lá o chá do piso Caralho 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?